Eles são quatro, todos cantam, um toca o kelele, mas só dois vieram ter connosco hoje. Em estúdio já temos, They're Heading West. Não há palmas, Ébaruê! Não batam palmas! Olá, tudo bem? Vocês, provavelmente, este é o disco que demorou mais tempo a ser feito, não é? Quatro anos? Quatro anos, porquê que vocês andaram a fazer? Eu sei que todos vocês têm projetos próprios e também têm coisas para fazer, mas tinham que, era mesmo um projeto que vocês tinham que chegar até ao fim e fazer este disco, nem que demorasse quatro anos, não é? Eu acho que as coisas vieram naturalmente, porque nós nem tínhamos a ideia de gravar um disco, não é? Só que, entretanto, tínhamos marcado o estúdio de uma das nossas turnês nos Estados Unidos e, na altura, resolvemos que era engraçado fazermos uma retrospectiva do que tínhamos andado a fazer nos últimos três ou quatro anos. E isso incluía umas sessões mensais que nós fazemos, sempre na casa independente, e que temos sempre um convidado e nós tocamos sempre umas quantas músicas com eles e eles tocam sempre umas quantas músicas connosco. E foi mais ou menos o best-off dessas sessões todas. Decidimos gravar e, como só quem viu é que assistiu àquilo, achámos que era engraçado, tipo, perpetuar um bocado a coisa... Perpetuar, obviamente. Imortalizar, é isso que a música faz, não é? Tipo, leva-nos sempre para... São cenas intemporais, é como tu ouvis agora a Black Dog dos Leite Zeppelin, que tu pensas... Fá, que vai ser sempre bom, sempre bom. É como os squats. Se calhar demorou quatro anos a fazer. Se calhar demorou, provavelmente. A música, infelizmente, hoje em dia é cada vez mais processada, é que mais não se é comida, não é? E acho que termos esse... Ou, aliás, vocês terem esse cuidado e terem essa dedicação e calma, acho que é muito bem julgado. Ainda por cima, para além disso, todos vocês têm projetos de fora. É difícil terem a conciliar, ou...? É difícil. Eu acho que nós também arranjamos sempre uma maneira muito simples de trabalhar com esta banda. Isto é quase... São quase férias para nós, na verdade, quando vamos tocar. Porque, pronto, o Sérgio e eu, a música é o nosso trabalho. Portanto, estamos sempre a tocar de um lado para o outro e sempre ocupados e sempre encarados. Somos os dois bateristas. Eu estou a aprender bateria. É sério? Acho que o máximo, já faço o paradido ali que tu. Tens algo de pressão. Está com o meio que é isso? Faz lá um paradido. Faz lá um paradido. Mesmo que não faça, preciso que peça. É assim. Paradido, paradido, paradido. E com o pé, mexe alguma coisa? Mexe aqui não, mas mexe. Estou ganhando dependência agora. Sim, sim. Um cumprimento ao meu professor. Boa, parabéns. Tenho um professor. Ok, vamos parar de falar sobre mim. Está bem? Ok. Ok, parabéns. Mas sim, somos os dois bateristas. Sim, somos os bateristas. É o nosso trabalho, não é? E, pronto, outras bandas em que tenho também escrevo as minhas canções e quando nos juntámos foi muito fixo. Começámos a tocar as canções uns dos outros e como isto começou para fazermos uma viagem aos Estados Unidos, coisa que nós nunca imaginámos que fosse realmente acontecer, não é? Foi a ideia da Francisca. Eu achei que ela estava louca quando sugeriu aquilo, mas a verdade é que queríamos os quatro ir e as coisas aconteceram. E todos os ensaios que nós fizemos eram incríveis. não é? Iamos tocar canções uns dos outros, íamos divertir e íamos estar juntos e, pá, nunca fui encarado como trabalho. Não é trabalho. Nunca em vida. E tentávamos sempre que achar os ensaios uns bocadinhos todos que tínhamos. Não. Oh, yeah. Ou podia ser a ponto 25. Não, não. Ali é da Almada, né? Ali é mesmo São Francisco. Ali é mesmo São Francisco. É engraçado. Eu tive uma amiga brasileira que veio cá a pouco tempo e passou pela 25, da vez assim, Oh my God! A Golden Gage! A Golden Gage! A Golden Gage! A Golden Gage! Pois, não tão fixe. Não, não. Só também é gira. Mas eu só passei aquela ponto também. É muito bonito. É muito bonito. Se bem que a ponto é o sítio onde há mais suicídios no mundo inteiro. É sério? No mundo inteiro? É sério? No mundo inteiro? Porque não tem nenhum agrado. Podes ir para o cantinho e... Mas os gajos andam muito a mal, sabes? É. Eles andam mal. Não, os gajos andam muito a mal, sério, em São Francisco. Andam mal psicologicamente. Não, a sério. O nível de vida está a aumentar cada vez mais. Ah, ok. Mas meio mar de cor. Tipo, é tudo muito mais caro do que no resto dos Estados Unidos. Ah, ok. Então agora dividiram. E a margem sul, a parte do outro lado de São Francisco, a malta vem toda para lá roubar à noite. Ok. E tu podes fazer uma boa carreira. Mas como há muita malta que não quer fazer, está tipo só a curtir, essa malta está muito mal. E se faz sentido que haja muito... Eu pensei que andavam mal e tropeçavam, mas sempre caíam e pensavam que era muito assim. Eles andam muito a mal. Andam muito a mal a tropeçarem. Morreram todos. Morreram boas. Olha, vamos perguntar no nosso tema. Ah, sim. Que misturas é que vocês gostavam de fazer de artistas? As vossas misturas, sim. Pá, estão aqui muito a misturas. Isso é uma coisa muito gira vossa. Vocês já trabalharam com... Aliás, trabalharam com o Franky Chavez, com um grande senhor que é o senhor Samuel Uria também. Uria. Mas vocês... Qual é que é o vosso critério? Tipo, porta aberta, venham fazer música conosco? Acho que é um bocadinho isso. Acho que a ideia surgiu... Isto tinha o intuito de nós realmente conseguirmos fazer umas viagens aos Estados Unidos e tocarmos lá. Estas tais nossas férias. E para tudo, não teres uma coisa que fosse muito monótona, não é? Teres uma residência mensal e que fosse sempre a mesma banda. Tinhas que... Nós fomos convidando muitas pessoas e às vezes eram aquelas coisas assim que tu lembravas-te e se ligássemos ou não sei o quê. Qual é que foi assim o que vocês pensaram? Isto não vai funcionar. Isto vai ser esquisito. Não funcionar. Capicua. Exato, Capicua. Boa. Boa. Aliás, foi sugerido... Não foi por nenhum de nós, foi pelo irmão da Mariana Ricardo, quase o quinto elemento da banda. E ele é que sugeriu a Capicua e nós. A Rody. E foi... Foi muito fixe. Resultou muito bem com ela. Há montes de convidados que estão no disco. Há mais. Ana Moura. Eu não achei que fosse acontecer. Mas isso aqui é mais giro. Acho que a Malta em Portugal tem muito isso. Primeiro, toda a gente é muito versátil. Sim. Quer dizer, toda a gente. Eu estou a falar das pessoas que são realmente músicos e não pessoas que descobriram uma fórmula para fazer uma música pop e que fazem dinheiro à pala disso há tipo 30 anos. Fuck you. Bom, em relação a essas pessoas que realmente... Porque é um bocado esta nova guarda da cena. A Malta é toda muito versátil. Ninguém se fica só por tocar num tipo de música ou um... E gosta de trabalhar com outras pessoas. Sim, trabalhar com outras pessoas. Isso também é uma coisa muito informal. Exato. E às vezes algumas pessoas que participaram também faziam coisas tipo um bocadinho ao lado do que normalmente fazem. Imagina, eu adoro esta música do Leonard Cohen, por exemplo. E ali tinham um espaço para o fazer. E se calhar num outro sítio qualquer, em termos profissionais, nunca poderiam fazer. E houve muitas coisas que surgiram assim. Tipo, sei lá, Ana Bacalhau cantou coisas de variações. Sim. O Samuel Lúria cantou em português. Eu por acaso não via você... Samuel Lúria cantou em português. Pois. Cantou, sim, sim, sim. Muito bem. Então olha, o disco vai estar à venda dia 9 de outubro. Já teve aliás, já passou. Já, já. Ok. Boa Carol. Desculpa, que dia é hoje? Estamos em 2015. Hoje é 14. Hoje é 14. 14. Há uma semana que está à venda. Há uma semana. Parabéns! Já vendemos quase todos. Eu tipo, eu já estou tão contenta de pensar. Vou comprar o disco quando sair e afinal já saiu. Está bem. Mas posso comprar lá mesmo. Vou comprar lá mesmo. Exato, vou comprar lá mesmo. Aliás. Está vazio aí dentro. Pois está, mas nós temos lá dentro a CD. Ah, aqui é só a capa, mas está lá dentro. Posso ter página de Facebook? Temos página de Facebook, temos Tumblr, temos site. Temos essas coisinhas todas. Essas coisinhas todas. Sigam-nos, sejam stalkers com força. Sejam stalkers. Vão aos concertos, usem a blusinha destas pessoas que têm sempre tanta música boa para nos dar. E tantos convidados também fixe. E agora, quando é que é o próximo concerto? No Mesh Fest, dia 28 de novembro. Ok. Com convidados também. Vamos ter a Capicua, vamos ter o Nuno Prata, o Bruno Pernadas e o Afonso Cabral do G1 de Charlie Bravo. Essa é uma festinha. Essa é uma festinha boa. Olha, obrigada aos dois por terem a Capicá. Muito obrigada. Até à próxima. E boa sorte. Obrigada.